O que é o Conselho de CAF, que vai começar no dia 2 de junho, vai começar com o Conselho, que é o Conselho, que é o Conselho Bindilante, entre nós e prometemos a vacina por raios, barra gastos de produtos e serviços. Aqui nós, seguramente, está importante para me mencionar, e prometemos a outra maneira de indicar para barra gastos de serviços de produtos com 39 milhões de florins. Durante o tratamento de pressuposto 2022, nós trazemos uma nota de mudança, de qual nós baixa a suma de produtos e serviços com 3 milhões, mas o Conselho de CAF pode insistir agora não com o mestre barra mais. E não está comendo com nós, há uma explicação breve, comendo com a proposta, que a corta, que nós corta 28 milhões, mas aqui não, se nós corta, se o governo cumpre cabalmente, que a recomendação aqui é que o governo não paga gastos para a vacuna de Covid, que o governo não cumpre computadores para a polícia, para o senso, e outro departamento que é essencial para o trabalho e serviço público. Também está inserindo agora não, para o governo, se a 3 mil dias, que muitos não têm opção, e também é o maestro para o trabalho e para a 3 mil dias. Banda de saber que agora não paga para comenda, e remédio para o prisioneiro, e também para o addiclado, e também, porque não tem o edificio de John F. Kennedy, que também não conhece a integratura e departamento, que tem de ter a ver com a ensinança, a gente que está juntos, e só que o ensinou agora, se o mestre corta, é 28 milhões de serviços de produtos, e aqui também o mestre corta, o mestre corta, que o mestre põe na outra camisa.